A vida ensinou muito a elas. Mães, tias e irmãs de assistidos pela POE que ficavam ansiosas enquanto seus parentes recebiam o atendimento da entidade, estão aproveitando esse tempo para se qualificar. A Vanessa é cabeleireira e já está lucrando com o que aprendeu no curso. Graças a Deus estou tendo mais clientes, vou abrir meu salão agora, final do ano, se Deus quiser, entendeu? Graças a Deus. E agora a gente vai fazer a parte de alongamento de cílios, que eu também estou aqui, graças a Esther, entendeu? A Priscila também, que está junto com a gente. Se não fosse ela, a gente não estaria aqui também. A Regina agarrou essa oportunidade. Hoje ela está quase se formando em designer de sobrancelhas. Já fez o curso de manicure e de cabeleireira. Eu já tenho meu salão há três anos, porém eu nunca tinha feito a sobrancelha, porque eu tinha medo da pinça. E a partir do momento que eu entrei aqui, esse medo acabou. Aí eu passei a colocar em prática no meu salão. Hoje eu faço sobrancelhas. Eu vi desde o início como elas chegaram aqui com muito medo, muita insegurança. Muitas delas falaram, eu não vou conseguir. E cada vez que elas evoluíam, elas não acreditam que eu consegui. Isso é muito gratificante. Hoje ver elas também trabalhando, a maioria delas, né? Atualmente, quatro cursos profissionalizantes já estão disponíveis para as mães atendidas pela instituição. E o projeto deu tão certo que outras duas salas como esta já estão prontas para atender as demandas por aprendizado. Os dois novos cursos que vão estar disponíveis são os de corte e costura e preparo de doces e salgados. Além da qualificação profissional, estas atividades também ajudam na saúde mental. É um curso bom, que faz a gente ficar mais calma, os problemas aliviam, a gente faz uma terapia. A professora é excelente, tem paciência com a gente. Uma coisa que eu não pensava em fazer era artesanato e estou conseguindo fazer. Antes da criação dos cursos, as alunas ficavam no espaço da entidade sem nenhuma atividade. Mas no ano passado, percebendo a demanda, a instituição retomou a atividade. Quando uma família tem uma pessoa com deficiência, tanto a gente quanto as políticas públicas são bem direcionadas para a pessoa com deficiência pública. Mas esquecem-se que a pessoa com deficiência pública acaba levando um problema para toda a família. Que essa família sofre junto, sofre os mesmos preconceitos, sofre em ver um filho naquela situação de próprio capacitismo. Então o objetivo foi, na verdade, trazer as mães para dentro da instituição também, acolher essas mães, dar a elas um a fazer, uma profissão, por mais que elas não tenham condições muitas de ir para o mercado de trabalho formal, mas que elas pudessem ter uma profissão até para fazer dentro de casa e aumentar a renda delas e também para ter cuidado com elas. Além da qualificação, o espaço também é de crescimento e de oportunidade para todos. Tem mães que não sabiam nada, nada, nada mesmo. E aí inseriu o curso de cabeleireiro, de design de sobrancelha e de manicure. E muitas começaram do zero, com muito medo, muita insegurança. E a gente, não, vocês conseguem, vocês podem, você consegue. E agora a gente está com uma turma grande e nós estamos muito felizes com o desenvolvimento das mães, como vocês estão vendo aqui.